E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. E bom, o tutorial da Steam hoje aqui é uma coisa bem simples e básica de se fazer, mas eu resolvi também até gravar esse vídeo porque muita gente já me perguntou várias e várias vezes sobre isso nos comentários nos meus vídeos que eu faço, que eu já fiz de tutorial da Steam. Mas não só isso, mas também as vezes o cara me adiciona e fica me perguntando diretamente, obviamente sim, já respondi todos e tal, mas eu quero deixar esse vídeo gravado aqui e mostrar que a forma de fazer isso é extremamente simples, que é comprar jogos na Steam utilizando os créditos da Steam. Ou seja, dependendo dos créditos que você tiver, obviamente você tem que ter a quantia de créditos no valor do jogo ou acima pra você poder comprar, né? Obviamente, fora isso você não consegue, né? Então assim, esse vídeo é meio pra deixar registrado sobre isso mesmo, tá? Pra o pessoal não ter mais dúvida, enfim e tal, né? De como é que faz pra comprar e blá 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 coisa e tal. Bom, vocês podem ver aqui, né? Ah, e também não só pra isso, mas também pra sim, deixar avisado que ainda assim eu pretendo mais pra frente fazer aí mais tutoriais aí sobre a Steam, né? Eu fiquei bastante tempo assim, parado assim, fazer esse tipo de vídeo aqui, de tutorial pra o pessoal poder aprender mexer na Steam e coisa e tal. E sim, né? Eu vou fazendo bem aos poucos mesmo e tal, mas enfim, né? Eu vou fazer na medida do possível aqui. Bom, então vocês podem ver aqui que agora na minha conta tem aqui 3,93, né? De créditos que eu tenho e o jogo que eu vou comprar utilizando esses créditos aqui, né? Vai ser esse aqui, o Punation Boomer Pack, né? Que além de vir o jogo Punation, vai vir aqui esses outros packs aqui junto com o jogo, ou seja, eu vou comprar tudo completo, né? E tipo assim, né? E mostra aqui, ó, o valor de cada negócio, cada pack aqui, né? Mas aqui fala, se eu for comprar esse pack aqui, o Bumber Pack, né? Aí mostra aqui, ó, quando você economiza comprando esse pacote, R$12,15. Ou seja, então, esse pacote que antes, o valor normal é R$25,99, eu tô comprando por R$3,89, né? Então assim, cara, é muito barato. E esse jogo Punation, pra quem não sabe, é um joguinho de sinuca, tá muito legal. E eu já tava de olho nele, já faz um bom tempo já, né? Esse jogo aí, o Punation. E na hora que eu devolvi, eu falei, caraca, velho, o jogo tá R$3,89, tá ligado? Ela, obviamente, tem vários outros jogos aí que tá em promoção, mas esse jogo aí, que é um joguinho que eu já tava de olho há muito, muito tempo. E tipo, ele custou ter uma promoção assim, de ficar R$3 e pouco, enfim, custou mesmo, saca? Mas aí, bom, vocês podem ver então, né? Tá aqui todo o conteúdo do pacote que eu vou comprar. Então, a coisa mais simples do mundo, né? Que você vai fazer é o quê? Depois que você selecionou o jogo e coisa e tal, né? E você já estiver na página do jogo, enfim. Aí você vem aqui, ó. Clica aqui no carrinho. Ah, eu já adicionei o carrinho, né? Antes, né? Já tinha adicionado ele aqui. Mas aí tá aqui, ó. Cliquei aqui, ó. Esse é o carrinho de compras. Punete, um PRP, blá, 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 não sei o quê. Essa compra é para você ou presente. Escolha um para continuar com a finalização do pedido, né? Então, se eu for comprar como presente, né? Como gift, eu compro como presente. Se eu for comprar para mim mesmo, eu clico aqui. Comprar para a minha conta, né? E vocês podem ver que... Aí você fala, pô, mas não apareceu nenhum negócio daquele de... Ah, cartão, boleto e tal, não sei o quê. Por que não apareceu? Justamente por causa que eu já tenho um crédito aqui na Steam, né? Um valor que já é, digamos, maior do que o valor no jogo, né? Então, mesmo se você... Ah, mas não aparecem as opções de negociar cartão, coisa e tal, não? Não. Vocês já viram que já foi direto aqui. Se caso aparecer, tá? Porque sim, já apareceu comigo, já apareceu algumas vezes, né? Mas se caso aparecer, você clica lá nas opções de forma de pagamento. Você clica lá, é meus créditos Steam, né? Que daí, já vai comprar, né? Utilizando aqui os seus créditos da Steam, tá? Então, vem aqui, ó. Comprar para a minha conta. Você clica aí, né? Aí tá aí trabalhando. Esperar um pouquinho. Aí tá aqui, ó. É... Forma de pagamento, né? Minha carteira Steam. Igual, é como eu falei. Se você... Se caso não tiver minha carteira Steam, né? Você vem aqui, modificar. E deixa minha carteira Steam, tá? Se caso, obviamente, você tiver crédito aqui suficiente para poder comprar o jogo, né? Depois aí, você vê se tá tudo certinho. Que é o valor 3,89, tal, não sei o quê. Marca Comprar. E pronto. Simples assim, galera. Que se compra um jogo na Steam, utilizando os créditos da Steam, né? Sobra aqui 4 centavos, né? De crédito, né? Aí tá aqui, foram os detalhes, enfim e tal. Aí você fala, ah, mas precisa de eu esperar para eu poder baixar o jogo, igual pagar por boleto? Não. Você só vem aqui, ó. Já tá aqui, ó. Pro Nation. Instalar. Já tá aqui. Avançar. Aí vai preparar os arquivos pro Nation, não sei o quê. E... Baixa o jogo e pronto. Seja feliz aí pelo resto da sua vida jogando o jogo que você comprou. Simples assim, galera. Entendeu? Tipo... Aí você fala, ah, mas pode dar errado. Velho, não tem... É impossível dar errado. Tá ligado? É impossível dar errado. E aqui, ó. Você tá utilizando os créditos da Steam. Ou seja, você já tá comprando de uma forma direta pela própria Steam. Entendeu? Então, você não precisa esperar. Não precisa nada disso, cara. Então, assim... Por isso que eu falo que a Steam, na minha opinião, é uma das... Na minha opinião, assim, a melhor plataforma que tem de PC para jogos e tal, né? Se, velho, assim, a Steam, realmente, a Valve, ela é fodida, tá ligado? Então, tipo... É simplesmente isso, cara. Simplesmente isso. Então, assim, é... Por mais que muita gente já pode até saber disso aqui e tal. Mas eu tô deixando justamente isso registrado no canal. Porque, realmente, eu não tinha feito, tá? Eu só tinha feito de como comprar com boleto, né? Pelo boleto e tal. E não exatamente mostrado como comprar utilizando os seus créditos, né? Na Steam aqui e tudo mais. Então, galera. É isso aí. Valeu. Falou aqui, ó. Comprei o jogo por 3,89 aqui, ó. Completo todos os pacotes, né? Que tem do jogo. Enfim, ó. Aqui, ó. Comprei tudo por 3,89. Então, galera. Valeu. Falou. É isso aí. Até a próxima. Fui. Fui.